Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Na última quinta-feira, 9 de julho, aconteceu na sede da Acita um curso promovido pelo SEBRAE sobre cálculo de custos e despesas. O curso buscava orientar o empresário quanto às estruturas de custos e despesas e o cálculo para a adequação do preço de venda dos produtos, mercadorias ou serviços, estabelecendo um plano de ação para a implantação da sua empresa. Agora, o SEBRAE, através da Sala do Empreendedor, em parceria com a Prefeitura de Itapes e a Acita, realizará de 20 a 24 de julho mais um curso gratuito para os empreendedores que desejam a qualificação. Os interessados devem realizar as inscrições para o curso de compras públicas na Acita até o dia 20 de julho. O curso tem como público-alvo fornecedores, empresários de micro e pequenos negócios, empreendedores e demais segmentos que possuem interesse em fornecer produtos e serviços para a administração pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto